Fala, galera da Folha Dirigida. Sou Sérgio Camargo, advogado especializado em concurso público. Gratidão a todos vocês por estarem sempre conectados aos nossos canais do escritório, Sérgio Camargo Advogados Associados, no YouTube, Instagram. A Folha Dirigida sempre atenta às condições que o concurso público está oferecendo para os candidatos e sempre fleiteando administrativamente e no judiciário a melhor forma de você realizar o seu concurso público através dos órgãos da administração pública, como Defensoria, Ministério Público e também através da advocacia privada. O concurso da Polícia Rodoviária Federal do Edital de 2021 segue, de certa forma, um curso muito parecido com a Agência Brasileira de Inteligência. A questão é que são dois cursos ligados à União Federal, dois concursos ligados à União Federal, mesmo que a partir de órgãos ou administrações públicas distintas, a União Federal está sempre por trás deles. E, dessa vez, vamos repetir a mesma questão acerca dos afrodescendentes para um concurso agora da Polícia Rodoviária Federal em 2021. Parece que aquela regrinha da Lei 12.990, de 2014, do artigo 3º, parágrafo 1º, que estipula que quando o candidato da etnia afrodescendente, o negro, ele for aprovado e classificado dentro das vagas de ampla concorrência, ele não deve prosseguir computado nas vagas para destinados especificamente aos concorrentes negros ou afrodescendentes. Quer dizer, você tem duas listagens, né? A listagem da ampla concorrência, onde seguem todos os candidatos, e as especificidades, como no caso os afrodescendentes, que concorrem numa lista específica, né? Com o percentual determinado por lei, em regra de 20% das vagas de ampla concorrência destinadas aos negros. Acontece que, com a edição dessa lei, em 2014, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, fica estipulado que, se você já está aprovado enquanto negro para as vagas de ampla concorrência, você não deve seguir no concurso público aprovado e classificado em ambas listas, ampla concorrência e de negros. Então, você não estaria mais constante das vagas específicas para os negros. E aí, essa confusão que já tinha ocorrido no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, também da União Federal, agora se repete para a Polícia Rodoviária Federal, que tem aí previsto para dias a seguir, agora, 14 de junho de 2021, a classificação definitiva após recursos e após, obviamente, pedidos administrativos e, muito recentemente, uma ação popular de um colega candidato que veio aí a questionar essa situação que estaria se repetindo na União Federal, agora, no concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2021. A lei é bastante clara em seu parágrafo 1º, artigo 3º, e, especificamente, se o candidato já não está mais ali concorrendo para negro, ele não deve constar naquela listagem, porque ele já está aprovado para aquela etapa da ampla concorrência. E, muitas vezes, isso só tem sido feito ao final do concurso. Cada etapa, então você tem uma prova objetiva, aí você tem essa lista classificatória para negros e para ampla concorrência. Se for para a etapa discursiva, você vai ter uma lista classificatória para negros e para ampla concorrência. Então, a cada etapa é aplicada a regra específica para a etnia afrodescendente, então ele deixa de concorrer na listagem de negro. Então, por exemplo, se ele estava concorrendo para a listagem de negro na prova objetiva, se na prova discursiva ele se despontar e assumir as vagas já da ampla concorrência, ele deixa de seguir para a próxima etapa, se houver, para na listagem especificamente dos negros. Isso é importante para evitar embaraços, como já teve no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, e, obviamente, a judicialização de situações como essa, que criam um desconforto muito grande para a banca examinadora, no caso, agora é a Sebrasp, como também para os candidatos, que, na verdade, ficam ali tensos com toda uma situação que poderia ser melhor administrada pela mesma União Federal, que é quem detém personalidade jurídica de direito público maior aqui para tutelar os concursos realizados por seus órgãos administrativos, como, no caso, Polícia Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência. Então, fica aí a dica para a União Federal, não precisava ter esse dessabor que está tendo, que o judiciário agora vai ter que perseguir, para que os candidatos tenham garantido ali o seu direito. Obviamente que toda classificação que pontue diferentemente causa grave prejuízo aos candidatos, o que, obviamente, deve ser evitado na sua grande monta. E, obviamente, contribuindo para um implemento, para um aumento da judicialização, que se torna, muitas vezes, desnecessário se nos atentarmos ao que já está sendo, o que já está ocorrendo, inclusive, em outras situações similares, como no caso aí do concurso anterior da Agência Brasileira de Inteligência. Mas, de certa forma, o movimento continua, né? A gente observa a União Federal continuando em seus concursos públicos, não obstante o longo tempo que, muitas vezes, vem ocorrendo para conseguir finalizar aquele sertane, exatamente por conta dessas pequenas gafes que as bancas examinadoras, isso acaba caindo sempre na conta da União Federal, acaba cometendo em determinados concursos, que, obviamente, não facilita a vida do candidato. Mas a Folha Dirigida e o Escritório Sérgio Camargo Advogados continuam atentos, de olho nessas situações, trazendo aí à mídia a grande cobertura da realização desse sertane. Eu sou Sérgio Camargo, sempre um prazer estar com vocês aqui neste canal, atento, então, às situações do concurso agora da Polícia Rodoviária Federal. Um forte abraço e até a próxima. Continuo contando com vocês aí no meu e-mail pessoal, que é o sergiocamargo, arroba sergiocamargo.com. Um grande abraço! Um grande abraço!